Agora, gente, nós vamos falar de mais uma edição do Espeto Solidário, viu? Vem aí mais uma edição do Espeto Solidário, que será realizado aqui em Três Lagoas, desta vez em prol do Grupo Protetora de Três Lagoas e também do Projeto E-Amar. A Tati Simo, ela tem mais informações pra gente sobre o Espeto Solidário. E neste ano, mais uma edição do Espeto Solidário vai ser realizada em Três Lagoas e já tem data marcada. Vai ser no sábado, dia 20 de novembro, e neste ano, duas nobres causas. O Grupo Protetoras Três Lagoas e também o Projeto E-Amar, causas nobres pros pets da nossa cidade. E é sobre isso que eu converso com a tesoureira do Grupo Protetoras, a Vandressa Borges. Vandressa, obrigada por falar comigo. Como é que vai ser o evento neste ano? Obrigada pela oportunidade. Este ano o Espeto vai acontecer lá no Arena Mix. Nós vamos ter diversas atrações, como bandas. Vamos ter o tradicional Espetim, que é o Espeto Solidário, que dá o nome à edição do evento. Agradecer todas as pessoas que estão ajudando. Vai acontecer das 11h às 18h. Teremos brinquedos pras crianças. A entrada é franca. Não vai ter pagamento de estacionamento também. Então, não tem desculpa pras pessoas não irem prestigiar. Então, chegando lá, você tem a oportunidade de comer alguma coisa gostosa ali. E ajudar os animais, a causa animal aqui de Três Lagoas. Então, o lucro vai vir exclusivamente do Espeto e de bebida? Exatamente. Nós vamos fazer a venda de bebidas, de alimentos lá dentro. Vamos também disponibilizar para que algumas protetoras independentes vendam seus produtos lá dentro para poder ajudar e atingir o máximo de protetores possíveis. E também para que a população conheça mais de perto o trabalho que é realizado, tirar suas dúvidas. Porque vai estar todos os voluntários da causa ali. Então, é a chance das pessoas perguntarem como que funciona. E quem quiser ajudar, poder participar também. Ivan Andressa, a gente está falando de um evento que é para a família. Isso mesmo. É um evento familiar. Então, pode levar criança, adulto. Vai ter motos. Vai ter exposição de veículos, de motos. A Harley vem de fora trazer a exposição das motos aqui. É bem legal. Vale a pena ir lá para prestigiar nosso evento. E vocês esperam arrecadar quanto? Tem um número estimado já? Tati, segundo informações dos organizadores das edições anteriores, teve ano que chegou a arrecadar até 18 mil, quando estava a economia bem quente. Esse ano a gente tem uma perspectiva de metade desse valor, pelo menos. E vocês já sabem de onde vai destinar esse dinheiro? Pelo menos do grupo Protetoras? Sim. Nós vamos destinar o pagamento das clínicas veterinárias, que hoje a gente acumula mais de 10 mil reais em dívidas. Então, do grupo Protetoras seria isso. E do projeto É Amar, a mesma coisa, que eles compram muita ração. Então, eles têm dívidas altíssimas, não só com clínicas, mas com casa de ração para alimentar os animais de rua. E, Vandressa, recentemente o grupo Protetoras realizou o Carreteiro Beneficiente. Como é que foi? Foi um sucesso, graças a Deus. Foi muita gente, uma energia maravilhosa. A gente conseguiu vender tudo. E o que não foi vendido foi doado para as famílias carentes. Tem um vídeo lá na nossa fanpage, onde mostra todo o trabalho que foi realizado no dia do Carreteiro. Quero agradecer toda a população por toda a ajuda, todas as doações e toda a predisposição de ajudar sempre a causa animal. Tá certo, Vandressa. Obrigada pelas informações. O convite está feito aí para o pessoal de casa. A comunidade já tem que ficar sabendo. Vai ser no sábado, dia 20 de novembro, pós-feriado prolongado. Na Arena Mix, eu vou reforçar o horário. Das 11 da manhã até as 6 da tarde, entrada franca, leva a família, vai lá comer um espetinho e ajudar. Protetoras Três Lagoas e o projeto é amar. Volto contigo aos estúdios.